Nesse momento que você tá assistindo o vídeo, eu tô em Balneário Camburiú. Isso porque eu tirei um tempinho de férias pra aproveitar a viagem. Então, pra esse vídeo, o Iago separou o melhor compilado de TikToks mais virais do Mais Seguidou, se eu já gravei nesse canal. Adivinha o monstro pelo ovo. Tá bom, tá bom. Ah, irmão, só não consegui adivinhar o monstro pelo ovo. Você é maluco, aqui de rodada 1, a gente já tem esse ovo aí. Mas pena, eu não sei. Que ovo é esse, ô polar? Você que é especialista em ovo, meu parceiro, pô, sei lá, o distanche? Caraca, é o Beethoven, mano. Meu Deus, é inacreditável. Round 2 a gente já tem aqui. Aqui é apenas o corpião, aqui eu sei. Boa! Vamos time, 1 a 1. É... Hã? Pancadores, pancadores. Vamos! Vamos! Adivinha os monstros com zoom? Então vai ter um zoom e aí você tem que adivinhar pelo zoom. Não me diga. Aí é o carvalho pouco, né? Muito óbvio. Eu acho que todo mundo vai acertar. Não, impossível. Com todo respeito, todo mundo não faz o menor sentido, editor. Não parece o carvalho pouco, cara? Esse daí... Nossa, que isso, cara? Que isso? É um tentáculo. Eu vi escolho, eu vi escolho, eu vi escolho. Esse daí eu vi escolho. Tenho 100% de certeza. Pode confiar. Quem que deu a ideia de gravação? Temos aqui agora... Cocumelo. Pois, esse aqui não tá difícil. Esse aqui é o Pio Flau. Só que é o Pio Flau épico. Acertei. Pio Flau. Pio Flau. Pio Flau. Meu Deus, é o Deremita. Rapaziada. Nossa, quantos que você acertou? Zero! Cara, que isso que eu sou pro player no mais sim. Eu jogo isso daqui todos os dias. Imagina se eu não jogasse, né? Ia fazer menos um. Não ia fazer zero. Adivinha os monstros pelo zoom? Vamos embora. De novo. O canal é o Hair Bumpster. Pra quem não é inscrito aí, se inscreve. Eu não sou inscrito. Eu vou me inscrever agora. Faço você o mesmo. Ah, não. Ah, não. Ô, Polar. Não, é sério. É inacreditável isso daqui. Pô, pelo amor de Deus. Olha isso daqui. Como que eu vou acerto? Ah, que é real. Irmão. Isso daqui pode ser qualquer coisa. Sério, inacreditável. É inacreditável. Ah, uou. Uou. Nossa, eu realmente imaginava que fosse o Gipster. Mano, esse daí eu sei. É o Medus Sertanejo. Esse daí é o Medus Sertanejo. Eu vou acertar uma. Pelo amor de Deus. Vamos! Vamos! Calma, que que é isso? Nossa, que bagulho ver. Que isso? É uma mosca isso daí. Olhando bem aqui, dando uma analisada, eu tiro a conclusão que eu... Não sei. Gente, eu não consigo nem chutar um monstro, tá? Eu não consigo nem chutar um monstro. Eu não sei, eu não sei. Abelha Besteira. Mano, tava impossível esse daqui. Abelha Besteira e ele botou em cima a hula, né? Que é a bambolinho. Qual que é o sentido? Eu não sei, eu não sei. Adivinha o monstro pelo emoji. O primeiro emoji aí é atômico e buraco. Cara, quem que tem o emoji atômico e buraco? Sei lá, mano. Não tem nemita. Como assim? Tá, esse eu sei. É o mamutinho. Esse tá fácil. Esse tá fácil. Tá, flor. Calma, 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 calma. Flor irá árvore. Flor e árvore? Calma, ó. Pode ser várias pessoas. Caprichas. Pode ser o arbusto. Falei que pode ser o arbusto? Então é que pode ser o caprichas. Foi agora. Caprichas. Eu chuto caprichas. Nossa. Ah, galera. Pelo amor de Deus. Cara, é verdade. O Nergis tem umas pétalas e é um bagulho que faz sentido. Mas que tem muito monstro com essas características. Ele me pide acertando. Adivinha o monstro pelo emoji. Vambora. Rapaziada, eu não vou passar tanta vergonha nesse vídeo. Vou? Talvez eu vá. Sapo? Dão sapo. Ah, pelo amor de Deus. Esse daqui se eu errasse também. Isso daqui podia mandar pra internar o Pedro Gantle. Gato roxo invisível. 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 Cara, eu não consigo fazer a menor ideia. Se você souber, eu quero que você comente nos comentários. Eu não sei. Cara, eu tô tentando pensar em alguma coisa aqui, mas não vem nada na minha cabeça. Nada. Eu vou aceitar. Cara, nossa, tava fácil. Tava fácil o Pedro Gantle. Tava fácil o Pedro Gantle. Nossa, velho. Tava muito de boa de acertar essa, galera. Fantominho. O Pedro Gantle tá dormindo no pagode. Dormir, rapaziada. Isso daqui é muito fácil. Pedilho. Tá? Só de ter o negócio aqui, a gente já ganha. Vamos enxergar. Pedilho. Acertamos. Vambora. Jogou bem. Jogou bem. Pô, tá da hora, mano. Tá da hora de gravar esse vídeo. Tô gostando dos quiz. Vambora. Vamos pra mais um. Adivinha um monte pelos emojis. Beleza, vambora. Dificuldade easy. Mamutinho de novo, meu parceiro. Fácil, fácil. É, uma mosca e uma flauta. Mosca da flauta. Uai, fácil. Nossa, muito difícil. Ué, que isso? É um homem grávido. What? Ah, é o baquetador. É o baquetador. Ah, rapaziada, tá fácil. Mamutinho isquiano. Árvore com montanha. Presasque. Presasque. Nossa, mano. Virei pro player do nada. Lão ou ovelha, fácil. Ah, que isso, rapaziada. A verdade é que o outro canal tava muito difícil isso daqui, pô. Pelo amor de Deus, tá amassando. Acertei todas. Amassei. Agora a gente vem aqui pro short do Pedro Gantle e Gummy Bear no MySignMonsters. Esse daqui é um dos shorts mais vistos do Pedro Gantle. E com meus TikToks mais reais, vamos mostrar. Paguei 50 reais pro meu inscrito fazer a música do Gummy Bear no MySignMonsters. Primeiro, eu vou te mostrar a música original. Vai dar copyright, Pedro Gantle. Por favor, editor, dá uma força. Agora vamos pra música no MySignMonsters. Pô, ficou muito parecido. Deu muito trabalho, então já se inscreve se você gostar. Meu Deus. Mano, ficou igualzinho essa música, ficou igualzinho. Mas pra melhorar mais ainda, o Ozzy meteu um remix. E olha como que ficou o remix. Ficou muito bom o remix, Capintinho Pio. Cara, ficou muito top. Eu amava essa música. Muito bom. Aí, ó. A Karine gostou. Ah, eu vou morrer de nostalgia. Lembrando que se você quiser alguma música que o Ozzy faça aí no MySignMonsters, é só vocês comentarem que eu penso na ideia. Esse Gummy Bear aqui foi ideia de inscrito, rapaziada. Os monstros mais feios do MySignMonsters. A comunidade votou. E hoje eu vou mostrar os quatro monstros mais feios do MySignMonsters. Lembrando que ninguém é feio de verdade. Cada um tem seu gosto. Tirando o Crepúsculo, que fica em quarto lugar. Ficou muito bom a sua ideia do short. Mas na moral, se alguém olhar pra esse bicho e falar, hum, bonitinho. Aí não dá, rapaziada. Olha o dente desse bicho, meu Deus. Tudo bem que aqui ele tá distorcido, mas ele é muito feio, rapaziada. Top 3 fica pra Languiposa. Meu Deus, esse monstro é muito esquisito. Um monte de minhoca na boca. Mas o som dela é legalzinho, vai. Top 2 fica pra Pintinho Pio. Ué, Pedro Gantle, mas a Pintinho Pio é bonita. Eu concordo, a Pintinho Pio é bonita. Mas agora, olha essa coisa horrorosa aqui na parte de trás. A Pintinho parece um E.T. Bilu com três olhos. Rapaziada, isso aqui não é minha opinião do monstro mais feio. Primeiro eu fiz um post da comunidade perguntando. Galera, qual os monstros mais feios? E aí eu fui pelos que mais tinham like. E aí depois eu fiz uma enquete pra votar qual que era o mais feio dos feios, tá ligado? Esse daqui é inacreditável. Olha isso, galera. É um olho gigante. Uma sobrancelha gigante, né? Aí o cabelinho vermelho aqui, né? Os dentes tudo esquisito. Um bicho verde. Um dos bichos mais bizarros do Micing e Monsters. Eu acho que esse daqui é um dos top 1, top 2. E tem também a parte 2 que eu fiz nesses shorts, que é com a pontista rara. Que foi esse vídeo aqui. Os monstros mais feios do Micing e Monsters, parte 2. A parte 1 fez muito sucesso. Então hoje, os monstros mais feios do Micing e Monsters, parte 2. Pra começar, eu já boto o Spurge. Ele não cuida da barba. Tá faltando uma manicure nesse teu pezinho aí, Spurge. Esse comentário é maravilhoso. Tá faltando uma manicure nesse teu pezinho. Olha o pezinho do Spurge, que bonito. Pelo amor de Deus, Spurge. Tem tanta coisa pra você olhar no mão. Você vai olhar pro pé dele? Não, não, não. Foi só um detalhe ali que eu acabei falando. Mas o povo nos comentários ficou bravo comigo. Spurge é lindo. E mais uma coisa. Usa! O Spurge é lindo, véi. Não chama ele de feio. Percebamos que Spurge tem muito fãs. Top 3 vai pro Moleque Antiepico. Moleque Antiepico é feio, hein? Top 2 eu vou colocar o Tampis Épico. Parece que botaram ele, sem sacanagem, dentro de um liquidificador e sai isso daí. É muito esquisito, velho. E pro nosso famoso Top 1 do monstro mais esquisito e mais feio. Pode ser até comparado com o Crepúsculo Raro. Vai pro... Pontista Rara. Pô, galera, pelo amor de Deus. Quem quer mais feio? O Crepúsculo Raro ou a Pontista Rara, galera? Sem sacanagem. Nossa, pô. Ela é muito esquisita. Mas dá um pouco de dó dela. Não vou mentir. Parece que ela tá meio tristinha. Eu fiquei meio triste. Eu fiquei meio triste fazendo esse vídeo. Eu não vou mentir pra vocês. Quebrei o MySingin Monsters com esse bug. O bug que fez o Moleque Antie parar na ilha de Hublins do MySingin Monsters. Primeiro passo. Entrar no MySingin Monsters já na ilha tribal. Esse bug é lendário. Eu tô abrindo o MySingin Monsters. Cabeça dura. Cabeça de bola. Tá bom. Segundo passo. Adicionar o mais rápido possível o Moleque Antie na tribo. Beleza, entrei no jogo. Eu preciso ser o mais rápido possível. E eu preciso achar o Moleque Antie aqui no meio dessa brincadeira. Achei, 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 bota no meio da tribo. Beleza. Agora eu só preciso botar de ilha o mais rápido possível. Mas quem foi? Meu Deus do céu, não acredito. Pô, esse foi um dos melhores shorts que eu já gravei no canal, rapaziada. Eu botei o Moleque Antie simplesmente no meio da ilha de Hublins. Porque o jogo era bugado. Ainda eu acho que dá pra fazer esse bug. Eu até fiz um vídeo no canal. Bom, se o Polar for muito bravo, ele vai achar e ele vai botar na tela. Mas foi muito bom e eu ensinava nesse vídeo como fazer esse bug. Você pode botar qualquer monstro que tenha na ilha tribal em qualquer outra ilha. Só que ele não canta, infelizmente. E agora vamos para shorts do Fire Player. Elementos que eu acho que o My City Monsters deveria ter. Vamos ver os elementos que o Fire Player acha que deveria ter. O elemento noite. Caraca, virou Dragon City? Pô, tem um elemento exatamente igual no Dragon City, rapaziada. Elemento noite. Caraca, elemento dragão. Pô, esse daqui eu apoio. Eu não vou mentir. Fire Player, da hora ideia. Caraca, parece a logo da Red Dragon, não parece? Caraca, elemento fóssil. Né? Elemento dinossáurico, pré-histórico. Caraca, ia dar uma lore legal no jogo. Uma história muito bacana de contar. Apoia essa ideia. Elemento alma, tá. Elemento exótico. Fire Player está abrindo a mi-linguita, mano. Elemento do ET Bilu. Ah, quero que busquem conhecimento. Caraca, elemento do ET Bilu eu apoio totalmente, tá? Não vou mentir, não. Elemento do tempo, tá? Mesma coisa que o Dragon City. A maioria é do Dragon City, tá? Não vou negar, não. Mas seria da hora se viesse o elemento do ET Bilu pro jogo. Concept Art de Monstruos. Meu Deus do céu, o que que aconteceu com o Carvalho Pulpo, meu parceiro? E aí a gente tem aqui uma Concept Art. Agora, do nosso querido amigo. Esqueci o nome desse amigo, tá? Vai ficar sem nome. Ó o Cabeçadura, rapaziada. Ah, madeirona, mas ficou bem realista, cara. Parece o Minecraft versão realista. Ficou realistão. Ô, mano, esse rei do vinhedo ficou legal, tá? Não vou mentir, não. Eu não ficaria triste se esse rei do vinhedo viesse pro jogo. Achei muito bacana. Tá mais realista também. Cadê os instrumentos dos monstros? O que é isso, mano? Bate-carapaça tá tocando no ar. O que que é isso, meu parceiro? Meu Deus. Cibope! Cadê tua hélice? Como que ele tá voando? Mano, o que que é isso, cara? Meu Deus. O meu flau ficou muito esquisito, cara. Essas flautas. O que que é isso? O que que é isso? Fire player, eu dou traumatizado. O que que você fez no final, meu parceiro? Não vou dormir hoje em dia. Caraca, meu parceiro. Esses shorts tem 60 milhões de visualizações. Isso aqui deve ser bom, não é possível? Bom, bom, bom. Bom, bom. Tua. Tua. Depois o povo vem comentar no meu vídeo, aqueles vídeos que eu faço dublando som de monstro, falando que eu tenho uns parafusamentos na cabeça. Tá aí, rapaziada. Sou eu mesmo que tenho parafusamentos? Vai, criativo, mano. Só não dá pra fazer isso no Brasil porque não tem neve, mas dá pra você se enfiar no meio da terra. Monstros com as maiores partes do corpo. É isso. Língua. Vamos ver quem tem a maior língua. Tuong, beleza. Imaginava, imaginava. Vamos ver. Perna. Quem que pode ser a maior perna do MySigny Monsters? O B-Box. Arbusto. Cara, corbusto tem mó perna. Não, meu parceiro, mas tá faltando malhar. Afina essa perna. Pescoço. Pescoço vai ser o cantarolador. Aí, cantarolador. Beleza, acertamos. O rabo, né? Maior rabo, velho. Peixãozol. Errou. Um chuparrilhão. Tentáculo. Pô, aqui tem... Quem tem tentáculo nesse jogo? Não lembro. Vescolho. Tá aí. Legal, legal, legal. Bom shorts. Cara, esse é outro shorts que tem muita visualização. Tem 1 milhão e 300 mil likes. Pega o remix do amigo. Mas que parada é essa que ele bota o cano na boca e fica soprando? E aí ele consegue fazer o som do bicho. Pô, mó da hora isso. Vou comprar um desses pra mim. E é legal que ele vai trocando as blusas, né? Tipo, cabeça dura que é meio cinza. Ele botou uma blusa cinza. O cara tem blusa de todas as cores, né? O cara é... Burguês. Caraca, isso aqui ficou legal. Vou dar um like nesse amigo aqui, porque esse ficou da hora. E deve ter dado um trabalho absurdo pra fazer isso daqui, né? Pelo amor de Deus. Mano, mas como que o cara tá tocando violão com o cano? Eu não sou bom na música, então eu não vou saber te informar você do outro lado da tela. Vamos à próxima. As ilhas dos compositores mais estranhas, né? Cursed, acho que é esquisito. Cursed Composer Island. Vamos ver. Ele ficou assustado por um noggin. Wow. Jesus. Meu Deus, meu Deus, que isso, cara? That was loud. É realmente alto, amiga. Toddler, get it. It's by a car. Is that the car? Ele vai dizer uau? O mosquito morre O mosquito morre Oh Deus Foi inacreditável Inacreditável O Bipox agora dele já Olha o gato velho Ele tem 500 expressões faciais em 2 segundos Olha isso, olha isso E troca, e troca Cara, é uma coisa mais bizarra que a outra que eu tô assistindo no episódio de hoje É inacreditável Acho que eu nunca vi tanta coisa esquisita No mesmo segundo, rapaziada Olha isso Olha o gato na ilha de gelo Ilha de frio, né? Meu Deus do céu Que isso, velho Oi, não dá ideia que a Big Blue Bumble Eles trazem o Bipox de gato se muita gente pedir E o nome do canal pra quem quiser se inscrever, galera Marcelo Hacendo mil gatos em My City Monster Estamos agora no canal do Fire Player O grande Nunca reagiu nos shorts dele Vamos ver Os daqui são os gipsers, né? Com o corpo inteiro Então como que é o corpo do gipser embaixo da terra? Esse daqui, pô, eu não consegui nem ver o outro Esse daqui tá lendo um livro Humilde Ó! Leitura tem dia, pelo menos, né? Caraca, que isso Esse daqui é meio que um... Um leopardo, né? Uma onça Que da hora Esse daqui é um polvo Pô, muito criativo Eu não sei quem que fez isso Foi você, Fire Player, que fez isso daqui? Caraca, muito criativo Esse daqui ele é cabeçudo Ele não passa na terra Que isso? Esse daqui é uma espada? E por que que todos tem uma chave ali embaixo? Que... Não, é... Calma, o que é isso? Pelo amor de Deus Calma aí, velho Que isso? Que isso? Que isso, meu parceiro? Que isso, velho? Pô, pelo amor de Deus Estamos no YouTube, meu parceiro Parou Que isso? O cara é... O cara é... Shed, meu parceiro O que você faz quando ninguém está vendo, jipster? Você toma o suco ou não? Take net! Agora a gente vem pro vídeo de um cara muito bom O Pedro Gantle Porque esse vídeo aqui que eu fiz Deu dois milhões de visualizações E a gente vai reagir aqui no meu vídeo Muito legal, né? Bacana As melhores músicas feitas por fãs do My Skinny Monsters parte 1 Primeiro Cara Essa música do Ozzy ficou zica Tem até aí no canal Vou mandar pro editor botar na tela Muito zica, tá? Dota raiz quadrada de 6 Rapaziada, eu vi um monte de gente comentando Que não sabia a raiz quadrada de 100, rapaziada Segundo E toma a música da bandinha Pô, ficou da hora essa música Muito boa a música da bandinha Dota Nove e meio Ficou boa, ficou boa Mas dava pra dar uma pimentada ali Terceiro Pô, essa é muito da hora Eu conheço, eu conheço essa música Dota Professor Girafales Professor Girafales Professor Girafales O melhor foi em nota Professor Girafales Kaká, rachei Amo ver os comentários dos meus inscritos E aí Não tem nada a ver com o vídeo O segundo comentário é do cara Brook2008 E ele comenta Pão em 90 idiomas 1 Inglês Bread 2 Mandarim 3 Espanhol Pan Indy Roti E literalmente o comentário inteiro do cara Ele comentando Pão em 90 idiomas E o comentário do cara tem 3 anos lá É inacreditável o negócio desse É inacreditável Mais um vídeo meu Esse daqui tem 1 milhão e 300 mil De visualizações Eu paguei 50 reais Pra fazer o Grimace Shake No My Single Monsters Primeira etapa Pô, ficou muito bom essa edição Eu conheci esse cara que manja muito de música Então eu mandei uma mensagem pra ele E adivinha Ele topou Olha, é muito bom que só depois eu vou reparar Na edição O editor volta aí Mas na mensagem tá escrito Grimace Shaek Não Grimace Shake Eu só reparei depois que eu postei Aí eu falei, ah, abandona Segunda etapa Encontrar algo do Grimace Que encaixe no My Single Monsters Então eu tive a brilhante ideia Esse cara fez a música do Grimace Shake Há um mês atrás E tem 2 milhões de visualizações Essa música fica na cabeça Terceira etapa A música tá pronta Bora ouvir Meu Deus, ficou muito parecido E pra completar ele ainda fez o desenho do Grimace Cara, eu acho que foi uma das melhores músicas que o Ozzy fez no canal Foi essa do Grimace Shake Ficou muito, muito legal, cara Essa do Grimace Shake E ainda fez o desenho É difícil de fazer um desenho parecido, né? Porque, pô, você usa bolâmpada Não tem tanta opção de cor É difícil Mas o Ozzy se esforçou Ainda tentou fazer o Grimace aqui Mas ficou legal Todos os Thumps do jogo do Thumps Vamos ver a do canal do Fireplayer Curiosidades Deu o primeiro Thumps, beleza? E daí eu acho que tem no normal A gente vai partindo agora pro 4Face Pô, meu Deus Quebrado o dente Esse daí já não é mais tão de... Meu Deus do céu Que que é isso Nossa Que coisa horrorosa Meu Deus do céu É uma coisa mais bonita que a outra Pô, é inacreditável Eu acho que tava tipo assim Ó, galera Vamos fazer uma reunião do Mais Signi Monsters Vamos tentar fazer o monstro mais feio que a gente conseguir E aí os caras fizeram uma competição e saiu tudo isso daqui Aí você comeu nos comentários quem ganhou Meu Deus, olha esse daqui, cara Meu Deus Pô, que isso Que isso Nóis Ele ficou assustador Né, bebê Ah, era que fizeram até um gorila Esse daqui é assim, mano Ô, filho Faz uma carinha pra foto Eu com 9 anos tirando fotinho Tá aí, mamãe A carinha que cê quer E essa é a foto que fica Mais um vídeo do Fireplay Só vai ter vídeo do Fireplay, né Vai Like Não sei do que se trata esse vídeo Meu Deus O cara fez o The Rock O que que era pra ser isso, cara? Eu tô tentando entender Ah, é o Talker A parliçona, não é? Só que versão Pompom e Bamboli Meu Deus Meu Deus O que que aconteceu com o Ye Que isso? Fizeram o Dog Piu Flau Nossa, ficou muito bom Meu Deus Olha esse Ye 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 Com três bocas na cabeça Que isso? Que que é isso? Mano, esse bicho tá segurando a tutu, velho Tá tocando a tutu Esse vídeo ficou muito bom Esse vídeo ficou muito bom Firepapo reto, cara Ah, isso daqui ficou muito engraçado Com a ediçãozinha dele E voltamo Eu fiz um vídeo no canal Monstros com sons mais suspeitos Reagindo a todos os vídeos do Carlos E hoje a gente tá de volta Ele já tá no Monstros com sons mais suspeitos Parte 9 Meu Deus Ô Carlos, pelo amor de Deus Você conhece uma palavra chamada Limites? Acho que não Monstros mais suspeitos do MyC Monstros parte 9 Meu Deus Primeiro Mamutinho na par e fala Pomba 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 Caraca, o maluco transcendeu Porque eu não ouvi a pomba Antes desse comentário, não Em segundo lugar O Cibop na rede de terra Fala Gata Meu Deus Como é que vocês escutam isso, cara? Ixi Mano Já começamos mal Ai, cara Inacreditável, mano Mano, você pega o Carlos E você pega o Cibop É a melhor combinação perfeita, velho Na moral, você sabe que vai sair conteúdo disso Gatão Eu não sei quem é mais louco O cara que ouviu Gatão Ou se é eu que ouvi Anão, mano Eu não sei qual é pior Mas todos podemos concordar que o Cibop É o monstro mais sus desse jogo, né, mano? Sem discussão Ô Carlos, muito bom, velho É like, mano Não dá, cara Não dá pra assistir um vídeo do Carlos sem rir, mano Monstros com sons mais suspeitos Monstros com sons mais suspeitos Monstros com sons mais sim Monstros com sons Parte 4 mais 4 Primeiro O Folha Amável do Santuário fala Hmmmm Ele deve estar achando suspeito nossa mente poluída nesses vídeos Segundo Perfeito Esse vídeo dele é das cavernas e ele fala banana Ou rabanana Banana Acho que ele tá com fome, mano Na ilha só tem cristal Tá bom, né? Eu vou aceitar esse vídeo Eu só aceitei Top 3 melhores ilhas do Mazinger Monstros Mais um vídeo do Pedro Gantos As 3 ilhas mais malucas do Mazinger Monstros Esse vídeo ficou da hora, esse vídeo ficou da hora Top 3 a gente já tem essa ilha do Fire Player extremamente maluca, meu Nossa, e estoura o áudio, Pedro Gantos Ele não precisa... Pô, eu tinha acabado de comprar um microfone novo, rapaziada Eu não sabia configurar Pô, isso daqui ficou maluco Essa ilha do Fire é coisa de maluco E pior que eu falei O Fire faz uma ilha só de ubi box Ele com Fiona Cow Ele nem deve estar assistindo o meu vídeo Mas ele fez uma ilha de ubi box Top 2 a gente tem essa ilha do Sankai Olha a quantidade de vozes estranhas que ele tem Pô, isso é zica demais Que isso Olha isso, galera Meu Deus, eu amo essa música, né? Mano, isso é muito louco Top 2 a gente tem a ilha de ouro do Ditch Cês tão preparado? Eu vou clicar Meu Deus, olha isso É muita planta Pô, e pior que ele botou mais planta-pança épica nessa ilha de ouro Agora eu não sei como que tá, né? Porque também lançou a ubi box épica da ilha de ouro Mas aqui embaixo, no lugar dessas bambolinhos Ele colocou mais planta-pança épica Meu jogo tava travando de tanta planta-pança épica que tinha na ilha E a gente já começa aqui com o vídeo do Mastu Mais ninguém monstros, só que eles na verdade são monstros, né? Parte 2 Eu comecei na parte 2 Ubi box da ilha de planta Tá, maluco É isso Caraca, que zica, moleque T-Rox Caraca, pega o T-Rox, meu parceiro Mano, ele fez isso daqui como? Inteligência artificial, provavelmente, né? Ou será que não? Fantominho, vamos ver o fantominho Caraca, é o Blast Mano, esse daqui ele provavelmente usou alguma inteligência artificial pra fazer Eu não sei como, mas você percebe que é realmente extremamente indético Estamos aqui com mais um vídeo de um Mastu Cara, que que tem tanto cabeçadura versão Shed? Sabe aqueles, aqueles emoticon que tu usa que é o cara bebendo vinho de Shed? Que isso, cara? Um monte de pedra, os cabeçaduras dele? E ele vai acordar o b-box Oh, os mamuts Oh Que isso? Que isso? Ele tá acordando o b-box de mamutinho Oh É a... É o bagulho amaldiçoado, rapaziada Cara, que que é isso, mano? Que que ele fez? No mais sem remonstries dele Como que ele fez isso? Ele botou um monte de cabeçadura versão pedra E aí ele botou o b-box de mamutinho Ô, Mastu, na moral, ensina esses ensinamentos aí que você fez Pelo amor de Deus, preciso saber também Fazendo a coisa mais satisfatória do My Singing Monsters Tá finalmente completo, né? Depois de muitas comidas 180 diamantes E 108 horas esperando É o último thumb para completar O quadrado satisfatório Alimenta Pô, eles não tem o alimenta da gringa, né? Isso é um problema muito grande aí Que a sociedade gringa vem enfrentando Pra quem fala inglês Como que o povo mantém Alimenta inglês? Feat up! Feat up! Feat up! É assim... Caraca, ele... Ele grandificou todos os thumbs dele Tá igual eu com a minha forma de rirrer Meu Deus! Pega isso! Pega isso! Caraca, pior que é muito satisfatório O thumbs grandificado Eu nem sabia disso Ai meu Deus, que relaxante esse vídeo, rapaziada Vou desmaiar Muito gostosinho de assistir o thumbs grandificado E ai a gente vem pra um vídeo aqui Que eu não sei o que que é exatamente, né? Faça o terremoto do The Earthquake Isso aqui é mais cingue monsters? Eu vou em frente E vou com o som Do The Earthquake Do The Earthquake Do The Earthquake Claramente esse vídeo foi combinado, tá ligado? A mulher sabia que ia acontecer o terremoto E ela precisava fazer o meme, né? Ai, mano, caraca Não, Pedro Gantel, não pode rir, mano Não pode rir, pelo amor de Deus Calma, isso é sério, mano Isso daí mata muitas pessoas O terremoto é algo sério Não pode ser brincado É... Parei, parei, parei Monstros com outra cor Isso, velho Pô, ficou estiloso ele, Rosa Eu não vou mentir pra vocês Nossa, eu lembro até hoje O editor Polar, na moral Bota um trechinho O dublan da Ateliê Etérea Na moral Ô, na moral, mano Ficou muito bom, cara Não quero que eu lança novas ilhas Mas sim, Monstros Não porque eu tô curioso Pra escutar o som dos monstros Mas porque eu preciso dublar Dublar novas ilhas, cara Na moral, ficou muito bom A Ateliê Etérea Dublada pelo Pedro Gantel Vai ter parte 2 ainda Porque vai lançar novos monstros nessa ilha Então vai dar pra gente dar Aquela brincada, meu irmão Desculpa, invoquei o Everson Zóia Fazia tempo que eu não invocava o Everson Zóia Ete Bilu roxo Não mudou muita coisa, não E aí ele gira o Hand Spinner dele Pô, essa animação da girada do Hand Spinner É maluquice, tá? Não vou mentir pra vocês Ô Polar, eu vou pedir mais uma vez Pra você botar mais um trecho Do vídeo da Ateliê Etérea Eu dublando o Ete Bilu nessa parte Que é a parte que eu volto imitando um porco E aí eu engasgo no final da música, mano O Pedro Gantel tá engolindo o microfone Ó, Yurek Pô, Yurek ficou esquisito com a mudada de cor Não tá legal, não A única coisa que ele fez foi pegar o Photoshop E alterar a matriz Matiz, matriz E eu posso fazer isso nesse exato momento, ó Tira uma fotinha Estamos aqui no meu Photoshop Tava fazendo uma thumbnail do canal gringo, né? E a gente bota o bicho aqui E vamos ver se a gente consegue botar uma cor interessante nele A gente vai mudando, ó E ele vai mudando de cor Aqui, ó Ficou rosa Rosa ficou legal Azul nem tanto Ó, esse daqui ficou da hora Só preciso mudar a cor desse bicho aqui Aí eu posso fazer ele amarelo se eu quiser, né? Eu venho duplicar a camada aqui, ó Pega a visão, rapaziada Não tem jeito dos Photoshop paimando Recortei meia boca aqui Só pra mostrar pra vocês, ó Ele tá amarelo E agora eu vou mudar a cor dele Eu quero botar ele amarelo Não, ele tava verde Eu quero botar ele amarelo Desculpa, rapaziada Eu sou meio daltônico É, tá bom Pô, eu posso criar meus monstros no Photoshop também, né, velho? Cara, aquele amarelo ia ficar da hora, mano Bota, ó Aí a gente bota a saturação no máximo Moleque, o bagulho ficou louco Triluco, rapaziada Eu vou um dia pegar meu Photoshop e tentar fazer uns monstros diferentes Porque eu reajo ao pessoal fazendo esses monstros Mas eu não faço Dá uma olhada aí Não ficou a melhor coisa do mundo, né? Que a cor trocada não ficou Prefiro ela original mesmo, né? E temos aqui pro Gadwitz Eu não sei pronunciar Gente, até hoje eu não entendi o nome desse monstro É, desculpa Perdão aí pro pessoal É, cara Prefiro a cor original mesmo, tá? Não vou mentir Você aí do outro lado da tela Comenta se você gostou de alguma cor Eu não fui muito fã, não Mas o canal do amigo tá na descrição É o Mamute Mais um vídeo do Mestu Que os monstros são na verdade monstros, né? Vamos ver, vamos ver Ó o Boká, Boká Isso, olha o Boká Ô Mestu, papo reto Faz mais vídeos igual esse Ele não vai entender nada Porque eu, enfim Eu tô falando português E ele não fala português Mas enfim Foi a ediçãozinha que ele faz com essa música aí E fica zica Agora a gente vem pro sapovudo Ó o sapovudo, mano Papo reto, inteligência artificial isso daqui Como que usa isso? Caraca, irmão Pega o Didiobi Caraca, inteligência artificial É muito zica, mano Por isso que eu falo, rapazia Do futuro É muito da hora, cara Na moral Olha isso Olha esse Didiobi Tô falando pra vocês, rapazia Tem gente aí que tá cansado da vida Não sei o que Irmão, vive pra gente viver esses momentos O futuro é magnífico, meu parceiro Na moral, cara Desculpa, virou um vídeo motivacional do nada aqui Mas é porque, poxa Pô, o cara tem talento O cara tem talento, não tem jeito Polar Você sabe quanto que custa esse bagulho aqui? Esse instrumento que você bota o cano na boca Pô, eu curti essa parada Não tô mentindo Da hora, da hora, da hora Tem que respeitar Não precisava acordar os vizinhos também, né, Pedro Antony? Melhores duetos de monstros Não, 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 não Não achei, não achei, não achei Da hora Da hora Ah, esse aqui ficou zinca, né? Ah, esse aqui eu já vi, mano Esse aqui realmente combina bastante, mano Eu já vi Nos monstros com sons muito parecidos A gente reagiu De novo, cara Eu scrollei pra cima Eu perdi o vídeo É inacreditável Monstros com sons mais relaxantes do My Sea Monsters Ah, shorts do Carlos Eu tava com saudades, Carlos 1. A floresca na Ilha de Luz Ah, ah, ah Esse som dela é uma paz total E esse som fica melhor ainda quando outras pessoas tentam replicar Caraca, papo reto, mano Dá pra dormir com esse som gostosinho Em segundo lugar, o Lume Besta Só que a segunda track dele na Ilha Mid Esse pode ser só preferência minha Talvez vocês não relaxem com esse som Preferência sua, hein, Carlos Aqui eu não relaxei não, velho O floresca é muito verdade Mas daqui... Saudades de reagir aos shorts do Carlos, mano Na moral, eu fiz um vídeo aqui no canal Com os monstros mais suspeitos reagindo aos shorts do Carlos E papo reto Eu tô com saudades Yurek vezes mil Meu Deus, o que que é isso? Legal Legal Tchau, tchau. Depois o povo vem comentando o meu vídeo que eu tenho uns parafusamentos na cabeça. Por que será, rapaziada? Olha os vídeos que eu reajo. O que é isso daqui, meu parceiro? Me identifiquei. E a gente não acaba por aí. Temos o Blahete. Vezes mil. Cara, por que que alguém assiste isso, velho? Por que que isso daqui tem 65 mil visualizações? Existem pessoas iguais a mim que assistem isso, cara. Eu não sei. Mas o que é isso aparecendo na tela do meu computador? Eu não acredito nisso, não. Meu Deus. O suarminho virou um mamutinho. Cara, o bicho lançou, galera. Vamos combinar. Faz uma semana que lançou essa nova ilha. Por que que vocês já estão fazendo maldade com o bicho, velho? Meu Deus. O que é isso? Cara, o barco ficou legal. Tem que respeitar. Like e se inscreve. E agora a gente vem aqui pra o Gadzooks versão UbiBox. Bicho, não pode ficar um dia no jogo que já torturam ele, né? É inacreditável. Já fazem 700 experimentos no laboratório. 400 fusões. É isso aí, ó. Tá aí o resultado, galera. Vocês gostaram? Yo, yo, yo. Eu não consigo cansar dessa música. Muito boa. E a gente tem aqui o Blahete versão agora UbiBox. Eu sou araminho, né? Prefiro Blahete. Não vou mentir pra vocês. Olha ele versão UbiBox. Pô, é da horinha, vai. Por que que ele botou umas bolão pra dar do lado? Eu não sei. Cadê ele fazendo um som diferente, hein? Esse som que eu tava querendo, meu parceiro. É esse som que eu tava querendo. Meu Deus do céu, cara. Gente, pra quê, cara? Pra quê? Ah, não consigo mais reagir aos bagulhos. Complete as letras. Vambora. Tá, tá bom. O pai manja das letras. A note becomes a chord, becomes a phrase, becomes a melody. Ferrou, ferrou, eu não sei. É... It's cold outside. And a note becomes... Que feio, rapaziada. Calma aí, calma aí. Eu tava aquecendo. É a primeira do dia. Vou jogar sério. Vou jogar sério. Just keep your feet on the ground. And move your head all around. And move with the... Put your hands in the air. And move with the sound do the earthquake. Vambora, vambora. É isso, é isso aí mesmo. You put your hands in the air. And move with the sound do the earthquake. Vambora. One, one, one. Round three. Ué. Come on, let's go. Go, go. Come on, come on, let's go. Go. Come on, come on, let's go. E aí, que receita. A primeira eu tava aquecendo, rapaziada. É por isso que eu não tava jogando sério. Agora vocês viram que eu aqueci. É Vapo Vapo V. As faces dos colossais gerado pela inteligência artificial. Eu já fiz no canal um vídeo sobre inteligência artificial. E agora vamos ver o que a inteligência artificial fez aqui pra gente. Começando aqui pra ler de planta normal. De frio ficou diferente, mas não mudou muita coisa não. Uou. Não sei o que era pra ser, mas tá um cara meio de terno aqui. Não entendi direito. Estamos no meio da galáxia, beleza. E aqui tem... Cara, não tô entendendo. A inteligência artificial, às vezes, ela fica muito maluca. Tipo assim, o que era pra ser isso aqui? Era pra ser uma pessoa e tá na cabeça da pessoa. Mas ele tá muito esquisito isso daqui. Uou. Uou, 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 uou. Essa daí ficou legal. Eu não quero falar nada, mãe. Caraca, essa inteligência artificial ficou mó bonita, irmão. Parece uma caveira. Não entendi essas flores aqui do lado, rapaziada. É. O que era pra ser isso, rapaziada? Uou. Cara, assim, eu não vou mentir. Inteligência artificial, às vezes, faz uns bagulhos meio esquisitos. Não vou mentir pra vocês. Mas, cara... Dessa vez, a inteligência artificial amassou. Ficou muito bom. Olha o rosto da Ilha das Fadas. É meio que se estivesse usando uma máscara de carnaval. Caraca, velho. Pô, é uma esbrisa muito louca. Parece, rapaziada, que eu tomei uns cogumeloszinhos. Eu tô no espaço, meu parceiro. Meu Deus, meu Deus, por favor. Caraca, essa ficou muito bem feita na inteligência artificial. É, mais ou menos, compositores. Caraca, olha aí, irmão. Sai da frente, vídeo. Caraca, e olha nesse vídeo, velho. Olha essa daqui, cara. Que bonito o homem ficou barbudão. Olha a Ilha das Fadas, parceiro. Caraca, muito zica, tá? Qual foi, meu chegado? E é isso, aparecendo na tela do meu computador. Eu vou ter pesadelo hoje à noite. Ah, agora que eu entendi. É o Sabugo Peludo versão Spamridge. Ele canta? Não canta. Parabéns, ele só fica dançando aí igual um bobão. X-Hawks na Ilha de Açúcarbush. Meu Deus. Cara, tá baixo, mas dá pra escutar, eu vou curfar. X-Hawks, o que fizeram com você, mano? Arrancaram tuas mãos, meu parceiro. Sabugo Peludo não tem mão? Meu Deus, o mamutinho virou gemolários, meu parceiro. É uma coisa mais bizarra que a outra que a gente tá vendo aqui. Meu Deus do céu. Pra finalizar, panqueleto versão Thumps. Cara, olha isso aqui, ficou legal, tá? Não vou negar, não. Caraca, ficou muito criativo isso daqui. E imagina se vem pro jogo. Não faz isso, pô, panqueleto. Não fica arrancando a cabeça do panqueleto pra botar no Thumps. Tá bom assim, tá? Então perfeito, tá tudo bem. Yurek na Ilha dos Compositores. O que que tem aqui de bom? Que isso? Mano, como que o cara botou Yurek aqui? O Kareberg ficou melhor do que o original. Eles eram mais seguintes. Monsters versão Minecraft. Cabeçadura, velho. Ele é um bloco de pedra. Caraca, velho. O Cibop, ele é um bloco de areia. Mano, o que que fizeram com os bichos, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô ficando traumatizado disso daqui. E depois que eu assisti os monstros com sons mais suspeitos do MySkinmonstros. Shorts do Carlos, aliás. Eu nunca mais consigo entender o Cibop. Olha o que ele fala. Do dei, daradei, dei do gatão. É isso mesmo que ele fala. Eu ainda preciso reagir mais um shorts do Carlos. Mamutinho no Santuário Mágico. Chega de internet por hoje, né, pessoal? Chega de internet por hoje. Mais sim, Monsters Monstros versão animatrônicas. Parte 2. Comigo é assim. A gente começa a assistir a parte 2 primeiro do que a 1. Olha, como que é o nome dessa? É a Suza, né? Suza versão animatronic. Caraca, abelha. Ah, mas ele tá passando muito rápido. Prezazgo, felino o sul da agora. Que isso? Mano, como que ele fez isso? Caraca, irmão. Olha o baiaco-foli. Aranhaco-lelê. Pô, papo reto. Muito da hora, muito da hora. E agora se eu disser pra você que estamos aqui nos shorts do quem? De quem? De quem? De quem? De quem é isso daqui? Quem é isso daqui? Quem é isso daqui? Pedro Gantle, Pedro Gantle, Pedro Gantle, Pedro Gantle, Pedro Gantle, Pedro Gantle, Pedro Gantle. X1 no soco dos monstros, no Mais Sim e Monstros. Quem venceria? Prezazgo? Meu Deus. Cara, vai ter que achar o riso muito forte pra derrotar o Prezazgo. Irmão, olha o tamanho desse... Pô, sem sacanagem. Tava fazendo aqui um sorteio e os monstros que caíam no sorteio ia meio que num X1. No meio do ring contra o outro. E aí é pra ver quem é mais forte. E aí, aqui tinha caído o Prezazgo. Esse cara é impossível. Ninguém vai derrotar o Prezazgo. E olha quem que vai aparecer. Banda de Rocha, meu Deus. Num duelo entre Banda de Rocha e Prezazgo, quem que venceria? Cara, na moral, na moral, comenta você nos comentários. Teve alguns comentários muito importantes. Primeiramente, ó. Time do Prezazgo, 175 votos. Time do Banda de Rocha, 300 votos. Então a maioria acha que o Banda de Rocha ganha do Prezazgo. Mas o Carlos veio aqui com um comentário muito interessante que eu quero ler pra vocês. Levando em conta que o Prezazgo tem um peso no corpo e se ele correr e atingir o Banda de Rocha contra a parede, ele vai ser o vencedor. Agora, pro Banda de Rocha vencer ele, seria necessário muitos socos na cara desse mamute. O Prezazgo iria acabar revidando e derrubando o Banda de Rocha rapidamente. Prezazgo 100%. Caraca, o Carlos, ele fez uma análise profunda da batalha. Ah, era pior que faz sentido o que o Carlos falou, realmente. Mas e aí, qual que é o tamanho do Banda de Rocha e qual que é o tamanho do Prezazgo? Se eles forem realmente do mesmo tamanho, eu não sei, cara. Porque às vezes o Banda de Rocha, ele pega o tapão dele e ele dá na cara do Prezazgo e o Prezazgo cai duro no chão. Não sei, vai continuar aí. Por enquanto, o time de Banda de Rocha tá vencendo aí nos comentários. Mais um. Zingurabi contra o Etebilu. Meu Deus do céu. O Etebilu vence porque ele busca o conhecimento. O Zingurabi, ele é ali na conchinha. Etebilu é pelo conhecimento. Ficou perfeito essa minha animação do Zingurabi. Ó, Ellen, bota de novo minha animação aí, por favor. Cara, não sei se o Etebilu, na verdade, ganha do Zingurabi. Mas eu vou acreditar que o Etebilu, ele busca conhecimento e é isso. Olha o short de quem vamos reagir de novo. Ah, o Pedro Gantle, ele faz os shorts e ele reage aos próprios shorts? Sim, porque eu gosto dos meus shorts, eu acho eles bons. Monstros que eu chamaria pra um churrasco, parte 2 daqui. Esse daqui ficou bom, tá? 4, Gluglubassa. Comida, comida, comida. O povo ficou remoído nos comentários falando... O Pedro Gantle quer matar o Gluglubassa, coitado. Churrasco sem música não dá. A Sucarbush vai tocar uma música pra gente. 1, tambor tronco gaúcho. Mas bagulizada, quando que o Grêmio joga hoje, meu? Liga esse fogão, vamos tomar um Chima, cuspiar, meu? Eu não sei porquê. Eu adoro imitar gaúcho, rapaziada. Vamos tomar um Chimas, meu. Banda de rocha cheipado. 9 da Mati no dia, tá pra começo. Esse short ficou bom, esse short ficou bom, mano. Eu gostei, mano, de fazer. Dá um pouco de trabalho e de pensar nas ideias, mas fica bom no final. Vimos alguém agora para os monstros mais sem sentidos. No Mais Sem Monsters que tá fazendo muito sucesso, tá dando muita vida no canal e eu quero mostrar pra vocês. Os monstros que nem a física consegue explicar no Mais Sem Monsters, parte 1. O primeiro é o Sibilinha. Olha pra esse monstro e tenta entender o que que é isso. É um monociclo que tem uma caixa e em cima dessa caixa tem uma mão. E essa mão abre a caixa e de repente sai uma boca. Irmão, foi tanta informação nesses últimos segundos que eu fiquei maluco. Não, com todo respeito, assim. Se alguém me disser o sentido do Sibilinha e que ele é o monstro mais aleatório do jogo, comenta aí nos comentários. E se você gosta do Sibilinha, comenta aí nos comentários, Paraguai. Mas o monstro que não faz o menor sentido é essa skin do Sibop. Sibop original, ele tem uma hélice na cabeça que faz ele flutuar. Mas agora me explica essa física, rapaziada. Simplesmente tem um guarda-chuva na cabeça do Sibop. Como que ele tá voando? Tá, algumas pessoas vieram nos comentários e me falaram. O Sibop está planando infinitamente para ter ajudado. Não é esse comentário que eu tava procurando. Eu explico a física da skin do Sibop. O guarda-chuva do Sibop está escondendo a hélice. Mas do mesmo jeito não tem sentido, cara. Porque se a hélice tá embaixo do guarda-chuva, o guarda-chuva era pra tá caindo. E a hélice não tem sentido, gente. De verdade, não tem sentido. Mesmo se a hélice estiver embaixo do guarda-chuva, a física ainda não faz sentido. Chama um físico e explica. Se você tem um guarda-chuva embaixo da hélice, que a hélice tá em cima do guarda-chuva, que é em cima, transgredo, esquira, esquira, blá. Tem sentido, não fez, mano, não fez. Pra finalizar, temos um shorts muito bom. Do homem, Fire Player. Cara, todos esses vídeos eu tenho que finalizar assistindo um do Fire Player, porque eu gosto muito. Meu amigo imitando monstros. Eu tenho medo, eu juro pra você. Eu tenho medo do que vai sair disso daqui. Isso daqui tem muita visualização. Isso daqui deve ser bom. Olha o que tudo indica. Ah, tá, ele botou a foto do monstros em equilíbrio. O Fire Player, na moral, pai, você chamou o dublador original do Avestros Alta Voz pra dublar pra você? Porque tá igual. O pior que ficou bom, cara. O pior que ficou bom. Eu achei que ia ser uns audimosos zoados aqui, né, velho? Fazendo a voz. Aí vazando o cachorro de fundo. O caminhão passando do outro lado da rua. É um jardineiro ligando... Calma. Ficou bom, ficou bom, Fire Player. Que isso, cara? Chama teu amigo aí pra trabalhar na Social Point. Não é Social Point, é Big Blue Bubble. É a empresa, desculpa. A empresa do MySingham Monsters nunca mais vai olhar pro Pedro Gantle porque eu confundi. Uau, 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 uau. Tá? Não. Caralho! Nossa, mulher. Será que eu tomei um... Eu tomei um susto real. Afinal foi esse, o Fire Player, pelo amor de Deus, quer me matar do coração. Você do outro lado da tela gostaria de ubicar chublins novos no MySingham Monsters? Então eu estou aqui com o vídeo do novo MySingham Monsters. Novos ublins na ilha de ublins. Vamos ver o que que tem a nos oferecer nisso daqui, tá? Ficou curioso. Novos ublins, cara. Quem diria? O último ublin que lançou foi o Mônculo. Que era um sazonal, né? Não sei direito se é um sazonal da ilha de ublins. E a gente... Ó, tem até trailer. Tem até trailer o bagulho. Beleza. Caraca, a nova MySingham Monsters é produção sensacional, né? Tem que parabenizar. Aí um raio na lâmpada. Que isso? Que isso? Calma aí, mano. Opa! Vi um monstro novo aqui. Cara, imagina se o MySingham Monsters lança o ublins novo. Ia ser muito legal. É sério, eu acho a ilha de ublins uma das melhores do MySingham Monsters. Desculpa. Tem mais um monstro aqui, ó. Apagado. Tem mais um aqui. Eu vi agora. Ó ele, ó ele. Eita! Virou um papagaio! Era exatamente o que eu tava precisando. Isso, paizão. Virou uma TV. Que isso? Um bicho de dois olhos. Uou! O rei da rave, rapaziada. Olha o homem, velho. Tem até um ursinho de pelúcia no cogumelozinho atrás. Tá, esse foi o trailer. E agora a gente vai pro som completo da ilha. Então a gente tem aqui os cinco novos monstros que seriam da ilha de ublins. Lembrando que isso daqui é uma família que, pelo amor de Deus, não leva a real. A gente tem isso daqui que é uma semente, é uma TV. Parece um rádio. Ó, isso daqui eu gostei do visual deles. Isso daqui é um papagaio. Isso daqui não tem jeito. Parece muito o Dragongo, cara. Não é muito parecido. E isso daqui não parece nada. Isso daqui é muito esquisito, esse moço. Eu quero tanta violência, rapaz. Vamos ver se eles cantam. Uou, o papagaio já fez o som. Que isso? Esse bicho, esse bicho tá cantando. Uou, uou, uou. Eu acho que esse moço tá fazendo algum som. Eu só não tô conseguindo reconhecer. Que isso? Olha isso, olha isso. Tá aí, rapaziada. Assim, não vou mentir pra vocês. Esse daqui não fez som. Esse daqui eu também não escutei. Escutei esse daqui. Pô, o som desse daqui, achei que ficou genial. Calma, calma. Ah, vai ter aqui, ó. Vai ter aqui, eu acho, o final. Que isso? Moleque, esse daqui ficou da hora. Esse daqui ficou maneiro. Esse daqui ficou maneiro. Os outros eu não consegui ouvir direito. Estamos aqui agora com shorts do homem. Fire player. Instrumento dos monstros da Ateliê Térea. Então aqui vai mostrar quais são os instrumentos usados para fazer o som do monstro. Começando pelo suarminho. Ele faz o otamatone. Eu nunca ouvi falar disso. É um monte de carinha. Você já ouviu falar disso, Ellen? Não entendi. Não entendi. Tem sentido? Como assim? Como que esse instrumento faz esse som? Impossível. A gente vem agora pro E.T. Bilu. Busquem conhecimento, rapaziada. E ele usa a Geek Lang. Que isso, cara? Pra mim, ele fazia o som assim, ó. Alguém tinha feito esse som. Agora estamos aqui para a Almolhada, cara. Pelo amor de Deus, muita gente ama a Almolhada. E ela faz o som no piano sintetizado. Tá, justo. Isso aqui é o mais normal, né? Vamos ser bem sérios. Olha esse. É meio que um programa de voz. Ele botou a voz dele mesmo. E aí ele modificou no vocal synth. Tá aí, cara. Que a curiosidade. Eu acho muito o Zicklson do Yuri aqui nessa aí, galera. Os monstros mais pequenos do My Singing Monsters. Aff, tá em inglês. Tá bom. Então, o humano normal tem 5.9 de altura, né? Média. 5.9 foot é o quê? Não é polegadas. Como é impossível ser polegadas? Tá. É o pé. Um pé geralmente tem 30 centímetros. Então, são 6 pés aqui. 1,70 pra ser mais exato. Vai. Um mamutinho tem mais ou menos uns 80 centímetros. Eu não acho. Eu acho que o mamutinho é um pouco maior. Mas tá tudo bem. 80 centímetros aqui seria mais ou menos. E aqui a gente vem agora pro sabugo que tem 1.6 de foot. Que seria mais ou menos uns 45 centímetros. Cara, realmente, ele parece ser bem pequeno o sabugo. Mas eu não diria que 45 centímetros. Deixa eu pegar. Quanto que é 45 centímetros? Isso aqui tem quantos centímetros, mais ou menos? Pô, 40... O sabugo seria desse tamanho, rapaziada. Do tamanho da minha garrafa de água. Eu acho que ele seria um pouco maior. Eu chutaria que o sabugo teria 1 metro, mais ou menos. E agora a gente vem aqui para o gypser. Que teria 1. Então seria 30 centímetros. E o menor monstro do mundo. Esse coelho aqui. Que fica na ilha de plantas daqui? Como que ele se chama? Você perguntou pro cara certo como que ele se chama. O nome desse bicho, pra você que não sabe, é... Não tem. E agora a gente vem aqui pra uma criatura meio bizarra. Que isso, cara? O Potato Cat Official fez o Mimic versão Piccolo... Mano, que que é isso? É sério. Calma aí. Eu vou ficar traumatizado nesse vídeo ainda. Mano, o que que é isso? Agora que eu tô parando pra analisar... Se você for ver aqui embaixo... O cara fez a cabeça do Matt Shea. Que é um youtuber gringo demais sim. E monstro, ele botou no gypser. Alguém faz com a cabeça do Pedro Hitler. Bota a cabeça do Pedro Hitler no gypser. Vai ficar muito bom. Cara, e eu analisando o canal desse amigão aqui... Ele faz cada coisa uma mais esquisita que a outra. Olha esse daqui, cara. Que que é isso? O panqueleto virou o mônculo e o mônculo virou o panqueleto. Meu Deus do céu. Mas o que é isso? Aparecendo na tela do meu computador. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que que é isso? Cara, é sério. É a coisa mais aleatória que você vai ver hoje. Estamos aqui agora para o vídeo da Ubibox. 5 FPS, 10 FPS, 20 FPS, 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS. Então ela tá toda lagada, tá lagando, botou 20 FPS, melhorou. A qualidade tá melhorando, 30 ainda tá meio lagado. 60 FPS, normal. Ai, lisinho já, tá gostoso. 120 FPS. Olha isso. Caraca, ficou lisinha, mané. Gostei, gostei, cara. Não sei como que ele fez isso. Estamos aqui agora com mais um vídeo do Fire Player. Ele transformou a Ubibox em inteligência artificial. Vamos ver quanto que ficou. Ubibox dele... Ué. Ué. Ué, que que é isso? Tá bom, vindo agora para o Ubibox, época da Ilha de Frio. Uou. Já ficou um pouco mais legal isso daqui, cara. Agora, a Ilha de Ar, galera. Que isso? Meu Deus. Caraca, ficou legal, cara. Virou uma moça do anime, cheia de capa dura. Só que, não sei, o cabelo dela tá meio estranho, cara. Inteligência artificial aqui complicou um pouco com a nossa vida. Ela ficou criativa. Ilha de Água. É, boa noite. Ilha de Terra. Que isso, cara. Parece um monstro do Minecraft, mano. Que que é isso? Todo quadrado. Acabou. Não. Vocês lembram? No último vídeo que eu fiz no TikTok, os mais virais, parte 4, eu reagi ao Fire Player, ou amigo do Fire Player, imitando os monstros. E hoje, tamo de volta para essa beldade. Prepara seus ouvidos que eles vão sombrar. Ou não. Na verdade, no último episódio, o amigo do Fire Player cantou muito bem. Tão começando aqui pelo Teremente. Caraca, cara. Pô, porque ficou bom. Tá ligado? Eu queria zoar o Fire Player um pouco, mas não dá, mano. Ficou bom. Agora a gente vem aqui para esse monstro que eu não sei o nome. Cara, eu não lembro o som desse monstro, velho. Cara, se esse monstro sumisse agora no Mais Sim, monstros, acho que ninguém ia sentir a falta dele. Você do outro lado da tela ia, comenta se você ia. Sucar Bush. Faltou a viola. Cara, fez o efeito até da moeda caindo, sei lá, cara. Pô, Fire Player, você é brabo nisso daqui, meu parceiro. Seu amigo, no caso, né? Por mais que eu ache que é o Fire Player mesmo imitando. Estamos aqui agora com mais uns shorts dele. O monstro mais poderoso do Mais Sim, monstros. Não faço a menor ideia do que se trata, eu só peguei esses shorts e eu quero assistir porque tem muita visualização. E os TikToks mais virados. Esse é o monstro mais poderoso de todo o universo de Mais Sim, monstros. Tá, quem que é, quem que é? Monstro que apenas com um sopro... Ah, o esponjoso! Reagei esse trailer, reagei esse trailer! Estou todo mundo, monstro. Sim, ele, o incrível esponjo, o monstro mais poderoso de todos. E além de ser o mais poderoso, é o Mais Sigma. Mas o final não estava esperando, mano. É muito bom, muito bom, muito bom. Mais moleque, se vocês quiserem mais vídeos como esse vídeo, eu me deixei. Um abraço, até mais, tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!